Olá rapaziada, esse vídeo aqui é pra você que não tá conseguindo pegar nenhum secreto e quer saber como você tá conseguindo gemas muito fácil no game nesse exato momento nessa auto identidade que veio para o game sim, veio vários tipos de coisas que veio para o game como a tower, nova tower aqui, novo modo que teve aqui você pode conseguir muita gema a cada wave que você vai limpando se eu não me engano, quando você começa, você começa ganhando 110 gemas aí depois você vai ganhando 200, depois 220 e vai aumentando quanto mais você sobe as waves esse tá sendo o melhor jeito de tá farmando claramente vou tá falando pra vocês um time que vocês podem tá usando pra conseguir solar facilmente isso aqui caso você não tenha, você pode deitar com o seu próprio time também mas lembre de levar a L por conta que a gente tá começando a vir waves com a L então, beleza bora pra game rolar aqui e bora lá pra dentro da tower pra eu ensinar pra vocês como que vocês vão solar rapidamente isso aqui fechou? quando eu tiver lá dentro eu volto com vocês aqui dentro da tower vocês vão estar começando a estar atando com o personagem de farm de vocês de preferência a pink rockstar por conta que, pô, tem que ter a pink rockstar no time né cara starta com ela, botando mais ou menos ela por aqui, os personagens como ela tem agora ativo você pode deixar aqui ativada outro personagem que vocês podem estar usando também é o paladín que parece muito ítigo, não sei se é ele realmente por conta que assim ele vai estar quebrando todos os escudos dos personagens que estão vindo fechou? também deixa eu colocar ele aqui ó, vocês vão ver que ele vai quebrar o escudo e vai automaticamente matar os npcs né, comecei o paladín também um pouquinho por conta que o bichinho tem que matar os bichos que é também meio fraquinho né, de início você não vai dar up nele, você só vai deixar eles aqui mesmo lembrando que tem que tá evolve pra poder tá fazendo isso deixa eu deixar alto o luz aqui deixa eu botar um, e bota sempre um cataculha uma aqui, outra aqui tenta encher o máximo de cataculha que vocês conseguirem por conta que os aéreos vêm com muita vida também, não vêm com pouca não então vocês enchem aqui de personagem que mata aéreo por conta que o bagulho tá ficando complicado agora o game outra coisa que vocês podem estar usando também é a Sharp Shot que ela também é a melhor personagem pra matar aéreo que ela é mítica também dá pra usar o Cursed, que é o Sukuna por conta que ele agora também virou aéreo personagens híbridos são muito bom por conta que ele ataca aéreo e mesmo tempo os personagens que ficam no chão por conta que assim dá pra dar uma dinâmica mais diferenciada pro seu time também deixa eu tá upando ele aqui sempre upa eles aqui e depois ele coloca um personagem que seja assim o muito forte aqui pra dar o dano real por conta que uma hora ou outra você não vai conseguir mais finalizar os bichos com alguns golpeszinhos só deixa eu só upar ela pro máximo aqui se vocês quiserem você pode também tá levando dois dois farms mas eu não recomendo não tenta pegar um personagem de farm com toque de midas que vocês vão tá conseguindo solar isso aqui facilmente também não vai ser tão difícil também não beleza, deixa eu upar ele aqui mais o problema agora só tá sendo mesmo usar aéreo por conta que de resto do jogo tá ridiculamente fácil mas de resto é só isso mesmo também você pode tá usando o método ainda da da infinity também que também tá dando gema só que cara eu não gosto muito não por conta que você tem que usar várias contas e eu tenho preguiça de tá usando todas as contas ao mesmo tempo isso aqui veio pra ser mais prático também mas caso você goste de farmar com várias contas é é de você então você usa o método de várias contas também se quiserem que eu trago um método de conta cara 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 deixa no comentário cara deixa o like também no vídeo aí mano por favor deixa o like claramente velho deixa o like cara deixa o like e também se inscreve no canal se você quiser ser notificado de outros vídeos também do canal e se esquecer notificado fecham deixa eu colocar mais um personagem aqui um igreis por conta que é difícil de dar dano estranho desse bicho mano um personagem que faz falta pra mim é o sunguio por conta que mano imagina o sunguio ele vai vindo daqui os npc vai matando tudo que vem lá na frente então tipo mano é muito quebrado o sunguio aqui nesse mapa desse modo na verdade né e rapaz os bichos estavam com vida agora eu queria um bicho eu não sei qual é o o npc que mata aéreo e foe ao mesmo tempo não faço ideia queria saber depois dar uma olhada qual o npc que faz isso se tiver algum que faz isso mano vai ser claramente muito quebrado e vou trazer um vídeo sobre ele também mas bora lá deixa eu ver se bora ver aqui bora ver bora ver bora ver acaba pelo amor de deus bora ver acaba ó deixa eu ver botei aqui cara as melhores formas que você pode colocar os personagens é sempre aqui ó aqui nesse range todinho aqui de preferência os paladinhos bota eles aqui ó sempre onde você vê que ele pega uma área ao arredor todinho por conta que vai ter uns npcs que vão passar ele vai conseguir pegar aqui também então posiciona ele num lugar estratégico por conta que se não se não tá conseguindo solar isso aqui também não tipo isso aqui veio pra farmar gemas mas também não de uma forma muito fácil também se não nossa velho não teria nem graça né cara mas essa forma aqui também tá muito boa pra farmar deixa eu ver ó lembra né acho que vocês ficam aqui tipo uns 5, 6 até 4 minutos vocês ficam aqui fazendo vou ver até aqui com vocês pra ver quantos minutos nós fica aqui dentro não sei se nós fica muito tempo mas eu acho que tipo não fica muito muito tempo também não acho que no máximo aqui uns 6 minutinhos nós fica aqui dentro eu acho no máximo né tomara pelo menos eu ficava nos primeiros rounds depois das últimas eu acho que vocês demoram bem mais tempo pra aqui dentro dessas fases e bora 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 acaba deixa eu upar aqui meus bichinhos né vou contra mano eu tava pensando aqui imagina chega numa round tão grande que começa a vir boss aéreo velho só imagina isso velho o boss tá um pouquinho bugada aí eu vejo ele vai tomar um dano que só ave maria vai ver o boss deve ter sido solado muito fácil aqui é bom colocar os cataculti também porquanto que eles vão conseguir dar stun no bicho então bora ver aqui ó aí 220 gemas em 5, 52 segundos cara esse tá sendo o melhor método aqui vou tá mostrando outro método que vocês também podem fazer aqui também voltando aqui no lobby vou tá mostrando outro método pra vocês que vocês também podem tá fazendo pra conseguir bastante gemas que é os novos stories modes que tão aqui cara completa eles no normal e nos hard também que vocês vão tá conseguindo muita gema outra coisa também caso vocês queiram saber é vocês também também pode tá vindo na no primeiro mapa colocando a primeira infinity indo até a 31 várias vezes por conta que também você tá conseguindo farmar muitas gemas e outra coisa que se eu queria mencionar nesse vídeo é mano quem pega top rank nesse jogo tá conseguindo muita coisa velho eu queria ter um uma chance de gravar um vídeo de um personagem desse velho mano se eu conseguisse gravar um vídeo de um personagem desse ficaria muito mais tipo muito feliz cara isso aqui é bom pra vocês que gostam de pegar top rank por conta que dá mais um motivo pra vocês tentar pegar realmente o top rank por conta que cara quem não quer pegar um slime um slime spirit velho né literalmente um secreto limitado que só algumas pessoas vão ter no mundo se eu não me engano no normal só vai ter 150 pessoas e shiny vai ter vai ter 35 shiny vai ter 35 só então tipo esses personagens vai ser muito caro outro método que vocês também podem estar farmando gemas é fazendo challenge mas tipo ah vocês me perguntam ah mas challenge dá muita pouca gemas por que por que eu poderia fazer challenge cara faz challenge pega se a gente tá caso você não tiver precisando cara vem aqui ó faz essa challenge aqui também essa daqui também tá dando muita gemas também ó explicar o porquê tá vendo essa challenge aqui vocês vão vir fazer elas aí quando vocês fazê-las tipo vocês vão ganhar os itens vai tá aqui no seu inventário e você também pode tá fazendo o que pode vir no trade hub aqui agora e tá indo trocar deixa eu mostrar pra vocês aqui vou nem cortar o vídeo por conta que vai ser rápido isso aqui chego lá rapidinho vou tá mostrando aqui pra vocês ó cadê deixa eu correr até ali que também pode vir aqui abrir a barraca de vocês é esse negócio aqui é novo né como vocês podem ver pode abrir aqui a barraca de vocês clica em submit e abrir a barraca você tá podendo também vir aqui e adicionar os itens você pode vender aqui por uma quantidade tipo ah eu quero vender uma por 350 gemas você coloca aqui 350 gemas e vende cara esse tá sendo um método bom também da challenge que você pode fazer vender suas estrelas e também é o zero ah eu quero vender uma zero cada por 120 gemas cara eu não sei qual é o valor exato agora deles mas você pode vir aqui colocar que nem os personagens que eu tô vendendo aqui também pode vir aqui uma pessoa comprar recomendo girar no banner também por conta que caso seja uma pessoa muito sortuda girar nesse banner e vir o mítico você vai tá conseguindo muita gema também depois que o banner sair por conta que você vai poder trocar os personagens daqui a 11 dias tá vendo aqui ó acho que é basicamente no dia que sair o banner vai dar pra trocar eu também consegui ele shine aqui vai valer muito shine dele não sei se vai ser igual o deslimitado de banner que valeu quase nada mas basicamente foi isso rapaziada esse aqui foi o vídeo espero que tenham gostado deixa o like se inscreve no canal e comenta no vídeo valeu e fui prosperity toia e 不安 você 또 tudo você eu 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 o